Eis a questão, o que Silvano Salles acha dos cantores que tem a voz muito parecida com a sua? Afinal, não são um, nem dois, nem três cantores, são diversos. O artista tem que ter muita maturidade para aguentar esse tipo de situação. Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley. Pela primeira vez, em entrevista, Silvano Salles acabou falando o que realmente ele acha dos cantores que tem a voz muito parecida com a sua. Se você acompanha o perfil Emerson Weasley, sabe muito bem que há um tempo atrás eu trouxe um vídeo aqui no nosso perfil falando dos cantores que tem a voz muito parecida com a voz de Silvano Salles. Aquilo que eu falei anteriormente, não são um, nem dois, nem três cantores, são diversos. E o cantor em si tem que ter muita maturidade para ver artistas começarem a fazer sucesso tendo a voz muito parecida com a sua, sendo que você começou a fazer sucesso há muito tempo atrás. E nesse último fim de semana, mais precisamente nesse último sábado, eu tive a honra de entrevistar Silvano Salles, onde ele acabou falando sobre esse artistas. E só para me ensinar aqui para vocês alguns dos nomes que me veio na mente quando eu comecei a fazer esse vídeo, para vocês terem noção. Por exemplo, Renato Rocha. A voz dele parece muito com a voz de Silvano Salles. Inclusive, Renato Rocha, recentemente, acabou aqui assinando com a produtora de Milcinho da banda Toque 10, onde Milcinho, a partir de agora, será o seu mais novo empresário. Mas e você, acha que a voz de Renato Rocha parece muito com a voz de Silvano Salles? Deixe aqui embaixo nos comentários. Outro artista que eu resolvi mostrar aqui para vocês é o cantor Diego Costa. Diego Costa também, a voz dele parece muito com a voz de Silvano Salles. Inclusive, muitas pessoas se perguntam por onde é que está Diego Costa nos dias atuais. Se você é uma dessas pessoas, deixe aqui embaixo nos comentários, que eu posso estar trazendo um vídeo aqui falando sobre isso. Outro cantor também, que a voz dele parece muito com a voz de Silvano Salles, é o cantor Rocha Salles. Também temos Júnior Alves, que sua voz parece pra caramba. E o cantor Ney Tales também. Inclusive, alguns desses artistas já chegaram a subir no palco e cantar com o próprio Silvano Salles. Aquilo que na entrevista eu falei para Silvano. O artista em si, ele tem que ter muita maturidade. Mas antes de eu mostrar o corte da entrevista que eu fiz com o Silvano Salles, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você já pensou em ganhar 5 mil reais com apenas 50 centavos? Se não, vejam como é muito fácil. Você já pensou em ganhar 5 mil reais com apenas 50 centavos? Se sim, o perfil Manson Isla está com uma campanha de 50 centavos para 5 mil. Para isso é muito simples. Aqui na descrição, você vai achar este link aqui. Nesse link você clica, você vai ser direcionado para esta pasta. Chegando nesta pasta, você pode escolher quantas cotas você quiser. E aqui você clica em Reservar. Aqui você coloca o seu nome completo, o número de telefone, repete o seu número de telefone, clica aqui no Li e Concordo e clica em Reservar. Será gerado um código onde você vai pagar e você vai estar concorrendo aos 5 mil reais. Pois é, rapaziada. Lembrando que o link da nossa sessão digital está aqui na descrição. E com apenas 50 centavos, você pode ganhar 5 mil reais. E o sorteio ocorrerá pela Federal assim que todas as cotas serem vendidas. Uma pergunta que eu gostaria de fazer. Referente aos artistas, cara, que tem a voz muito parecida com a sua. O que você acha disso, Silvano Salles? Porque, assim, muitas pessoas falam que você é o artista que tem mais cantores com a voz parecida a sua. Você, tipo, sente um ciúme? O que você acha? Eu não sinto ciúme, não. Eu fico honrado com isso, né? Isso, para mim, eu queria até mandar um abraço a todos esses artistas que se inspiram em mim, que tem a voz parecida. Eu fico muito feliz com tudo isso que acontece, pelo carinho de todos eles comigo. Eu acho muito interessante. Inclusive, eu vi que um tempo atrás você levou até um artista que tem a voz muito parecida com a sua, para cima do palco. Eu falei, poxa, que maturidade, velho. Isso, isso. A gente, na realidade, a gente tem esse carinho, né? Com todos os fãs, com essa galera, artistas, que está no início da sua carreira. Eu fico muito feliz. E, assim, o que eu posso fazer, o que eu posso estar dando um apoio, estou sempre aqui para apoiar todos. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Silvano Salles falando sobre isso, falando sobre os artistas que têm a voz muito parecida com a voz dele. Mas, desses cantores que eu citei anteriormente, aí, para você, na sua humilde opinião, qual deles tem a voz muito parecida com a voz de Silvano Salles? Esse que eu falei foi, sei, quatro ou cinco cantores, mas tem diversos. Tem, acho que é Hélio da dupla Hélio de Júnior. Cara, se você for pesquisar na internet, vocês vão ver inúmeros cantores. Também tinha Vito Fernandes. Vito Fernandes lá, com sua voz, antigamente, parecia muito com a voz de Silvano Salles. Mas, hoje, Vito Fernandes tem sua própria identidade. Assim como outros cantores também, como o Rock Salles hoje, ele está tendo sua identidade própria. E eu acho isso muito bacana, velho. Mas, o que eu acho mais bacana ainda é a humildade de Silvano Salles em falar que ele aceita tranquilamente os cantores que se inspiram nele. Mas, enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje mostrando esses cantores que têm a voz muito parecida com a voz de Silvano Salles. Lembrando a todos que o link da nossa ação digital está aqui na descrição. E com apenas cinco centavos, você pode ganhar cinco mil reais. E com apenas cinco centavos, você pode ganhar cinco mil reais.